Estamos aqui com a Tamiris Ribeiro, a gente já está representando a Secretaria Estadual da Mulher. Queria que você falasse para a gente do objetivo de vocês estarem hoje aqui na cidade conversando com os profissionais da Secretaria da Mulher e Conselho Políticas para as Mulheres. A gente está na campanha dos 21 dias de ativismo, a Secretaria de Estado da Mulher está levando para os municípios capacitação. O que capacitação é essa? É sobre o Aluguel Maria da Penha, que é o novo projeto do Governo do Estado do Maranhão para a Mulher em Situação de Violência, para poder conseguir ajudar que ela quebre esse ciclo. Relebrando a nossa auditoria da mulher, que é um importante instrumento de escuta para a mulher em situação de violência e trazendo também uma capacitação de fortalecimento dos Conselhos de Estado da Mulher, que são importantes instrumentos de controle social, para que o município saia fortalecido e que ela entenda que é importante a política pública para a mulher e enfrentar a violência doméstica em qualquer situação. No caso do Aluguel Social, ele já está em funcionamento? Começou quando? Ele já foi para o Aluguel Social Maria da Penha, ele foi publicado por lei em outubro, a gente está em processo de construção do instrumental, ele já está pronto e pode só ser publicado. A gente está capacitando os municípios e os assistentes, que são as pessoas que estão na ponta com a mulher, para que quando seja publicado o instrumental, a mulher pode ser atendida desde logo, pois nós já temos previsão orçamentária para isso. Ok, então, muito obrigado. De nada.